Amigo da Rocha, aqui do show, aqui da casa do meu amigo Dio, viu? Ao vivo que é mais gostoso! Amigo da Rocha, aqui do show! Tem 4 dar no Chain da Rocha, aqui do show Mulher, infame, graça, afixão, dor, atenção, com a melhor foto aí em mim É pra em paz quando voar, deixar acontecer naturalmente Ô mulher, que me deixa na conta não é A normal, os que vejo já não fico mal Sempre sonhei, sempre um dia ia te beijar Parece que esse sonho agora vai realizar Deixar ao vivo